os alunos e vão vendo o Eduardo ainda não chegou é, o Eduardo ainda não chegou deve chegar daqui a pouco eu vou fazer assim E aí 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 Boa tarde a todos Você me está ouvindo sem problema? Você está um pouco cansado agora? Boa tarde, Francesco, tudo bem? Tudo bom? Como você está? Tudo bem, tudo bem Meio cansadinho aí, mas Sexta-feira já, né? Sexta-feira Sexta-feira Estava cuidando de três cursos, não? Está cuidando de três cursos, é o último Ah, sim, é, mas é bem mais tranquilo O Francisco, você trabalha com, você trabalha com Sorela, da UERJ? Bom, eu não trabalho com Sorela, eu conheço Sorela desde Trieste Ah, então Inscrechamos no doutorado junto Ah, legal, legal E depois acabamos os dois no Rio de Janeiro Os casos da vida É, pois é, né? Italiano que gosta de samba, né? Isso aí Foi devido a conexão com o Elayel Ah, sim, com o Elayel também Está certo Está lindo Pouco a pouco Os estudantes estão chegando Vamos esperar ainda alguns minutos Está certo Tchau 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 E aí E aí Antes de começar, bom, já são quatro horas, mas vamos esperar um pouco outros estudantes entrar na sala. Antes de começar, gostaria de saber como estão indo as coisas, como foi a semana. Gostaria de saber se tem algumas perguntas sobre o que foi falado até agora. Hoje vai ser um dia um pouco mais... Muito bem. Isso precisa verdadeiramente sentar e fazer um pouco de coisa. Eu sei que com três cursos, cada dia, seis horas, vai ser um pouco complicado. O Matheus chegou. Agora, a questão é a seguinte. Bom, os cursos, as gravações, eu ainda não sei quando vão ser disponibilizadas pela escola, mas eu vou passar para você o link de um vídeo, na realidade, de um vídeo de uma hora, em um congresso, quando fui, a semana passada, no começo de agosto. É em inglês, é o material, parte do material, porque a escola tem mais material, mas parte do material feito da escola. No caso, você pode olhar este vídeo, se você está interessado. E claro, tem a questão do link para o Jornal Club, como falei ontem, se você está interessado. Já fui mandado um e-mail. Lucas Sousa, Matheus Miranda, Rodrigo. Bom, eu vou prometer que todo mundo fica já um pouco cansado. Essa última aula do último dia, às seis horas vai ter o evento de encerramento por Zoom. Eu vou dar uma palestra um pouco mais suave e, sobretudo, eu espero que vocês comecem a fazer bastante perguntas. Vamos abrir aqui um bate-papo. Está certo? Agora, bom, posso já, eventualmente, já começar a compartilhar a tela. Se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, por favor. Se não, eu vou começar a compartilhar a tela. Se não, eu vou começar a compartilhar a tela. Se não, eu vou começar a compartilhar a tela. Fica na sala. Agora, essa é a última aula. Eu modifiquei um pouco respeito à versão anterior que estava na pasta do Dropbox. Você vai ver um pouco as modificações. Vamos um pouco começar. A não ser que alguém queira intervenir para fazer alguma pergunta, um comentário, um esclarecimento a mais sobre o que foi falado nos dias anteriores. Você me está ouvindo sem problemas? Sem problemas, professor. Perfeito. Acho que alguém levantou a mão aqui ou foi sem querer? Ah, tá. Foi sem querer. Foi sem querer. Ah, tá. Ok. Ok. Agora, essa aula, inclusive, é parte de material que não é ainda em artigos. E é um esclarecimento a mais sobre qual é o sentido físico das parestatísticas Z2-Z2. Ontem, nós vimos que esse tipo de partículas pode ser, em princípio, medido experimentalmente. E eu gostaria até de fazer algum esclarecimento do porquê é isso e de apontar algumas questões que foram levantadas faz muito tempo na literatura e onde se pode achar a resposta para essas questões. E o ponto importante é, lembra, que as partículas Z2-Z2-Z2 são um dos exemplos mais simples onde se pode implementar uma parestatística, porque são partículas descritas por dois bits de informação. E, devido a isso, significa que partículas ordinárias e parestatísticas praticamente diferem simplesmente por um sinal. Mais um ou menos um. É como uma simetria de tipo espelho, uma simetria especular. Quiralidade, antiquiralidade. Direita, esquerda. E isso, justamente, é o conteúdo desta palestra que vou apresentar. E depois, no final, vou dar todo um conjunto de questões, e muitas são questões em aberto. Vamos lá. Agora, tem um aspecto que vou falar, mas não vou detalhar, mas simplesmente para dar algumas informações suplementares, porque esse é um aspecto que é importante se as pessoas querem trabalhar em cima desses assuntos e desses assuntos relacionados. Um dos aspectos importantes é que existe uma construção que é originalmente devida a Klein e alguns operadores que são chamados Klein, operadores de Klein, e operadores que não são necessariamente os operadores de Klein, mas que são parecidos aos operadores de Klein. E o que é essa construção? É feita desta forma. Imagina que você tem operadores usuais bosônicos de criação e de destruição que satisfazem a álgebra usual dos operadores bosônicos de criação e de aniquilação, que é a álgebra de Heisenberg, onde o comutador de A a Dagar é 1. Existe uma construção, e essa construção pegou o nome de Klein, onde você pode, a partir desses operadores, construir outros tipos de álgebra. O caso mais simples dessa construção é feito desta forma. Se você constrói a partir dos operadores A e a Dagar, um operador não local, não local significa, neste caso, que é um exponencial do produto do operador N, N, ou se chama operador de número de partículas, é simplesmente o produtor de A da Gara. Agora, este operador K descrito desta forma, dá para verificar que satisfaz algumas propriedades. A propriedade ao quadrado dele é a identidade, e este operador, é muito simples verificar com pequenas manipulações algébricas, ele anticomuta tanto com A quanto com A da Gara. Esses são os anticomutadores. A partir desses operadores, você pode fazer uma manipulação desse tipo, você pode construir novos operadores, que aqui nós chamamos F e F da Gara, descrito desta forma, e, devido ao objeto como foi construído esse operador K e o operador de Klein, esse operador F e F da Gara satisfazem algumas propriedades interessantes. O quadrado deles para construção é zero, são operadores que se chamam milpotentes, e, se você vai considerar o anticomutador deles, F com F da Gara, vai dar um operador que vamos chamar C. Mas o que acontece é que esse operador que nós vamos chamar C é um operador que comuta tanto com F e com F da Gara. Agora, se você, se pode ser, se um operador que comuta quanto todo mundo, isso pega um valor real, se chama uma carga central, você dá um número, se esse número for 1, você recupera o que? A álgebra fermiônica dos osciladores fermiônicos, que, lembro, é dada não para comutadores, mas por anticomutadores. Agora, esse tipo de construção implica o quê? Que você pode reconstruir os operadores fermiônicos a partir dos operadores bosômicos. E esse tipo de operação você pode fazer em muitos outros contextos. Significa que a teoria fermiônica é a mesma coisa da teoria bosônica? Evidentemente, não. Porque tem propriedades que são muito diferentes. Significa que tem uma ligação entre as duas teorias. Na física, tem até uma palavra para descrever esse tipo de propriedade, que é muito usada, sobretudo em teoria unida e em duas dimensões. Especialmente em duas dimensões, sobretudo na teoria de matéria condensada, mas também nos modelos de teoria de escordas, porque teoria de escordas é uma teoria em duas dimensões. No chamado worksheet, a propriedade tem um nome que é bosonização. Esse tipo de operação é o exemplo mais simples possível de bosonização, onde você descreve férmios a partir de bosons não locais. Não locais porque aqui é um exponencial de um operador de Adagara. Isso é o conteúdo matemático. Agora, isso é o exemplo mais simples dessa propriedade de Klein, que se aplica em um montão de problemas diferentes. Eu não vou entrar nos detalhes, mas a partir dali você pode fazer, inclusive, o mesmo tipo de construção para os operadores dita-2, dita-2, ou para os operadores, não somente a dita-2, 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 n vezes, onde são para a estatística de n bit de informação. Isso é um mecanismo matemático bem conhecido utilizado em vários contextos. Mas esse mecanismo matemático bem conhecido é até utilizado como argumento para falar algo desse tipo, que algumas teorias são equivalentes. Ele fala que são a mesma coisa. E vamos ver algum exemplo desse tipo de questão. E exatamente nesse assunto eu quero mostrar como essa teoria de parastatística mais simples possível, que são as parastatísticas dita-2, dita-2, pode circunventa, circunventa significa mostrar como essa assunção da equivalência teórica não é verificada para esse tipo de modelo. Esse é o assunto dessa palestra e depois vou falar um pouco mais sobre a simetria de espelhos entre partículas e parapartículas deste tipo. Pergunta até agora, estou claro? Até agora não, professor. Tem perguntas? Não. Tem duas perguntas aqui no chat, não? Não, não. Parece que está tudo certo. Só está entendendo. Só está entendendo. Agora, lembra que eu já falei que em 1953 o Green introduz o conceito de parastatísticas baseados nas relações trilineares. Eu vou depois dar as referências exatas do artigo dele. 1953. Nessa altura surge um problema. Um problema que é o seguinte. A parastatística descreve um mundo possível. mas as parapartículas não estão encontradas. Aí, tem várias questões em aberto. Por que acontece isso? Por que a natureza da... prefere bosos e férmios? Será que tem alguma coisa errada com as parapartículas? Será que tem algumas questões estranhas? Em 1961 no âmbito da teoria relativística do campo Waraki mostra um resultado que utiliza exatamente a construção de Clyde, operadores tipo de Clyde. Nesse resultado ele mostra como a teoria de parastatística de Green pode ser recuperada, construída a partir de bosos e férmios ordinários. Esse é um resultado. É um teorema. O problema é de entender se este teorema é um argumento suficiente para dizer que as parapartículas não podem ser observadas porque são simplesmente você pode sempre imaginar que qualquer parapartículas é um conjunto de bosos e férmios. Esse é um argumento chamado de convencionalidade. Vamos ver um pouco depois. Os mesmos tipos de operadores de Klein foram analisados para ligar para ligar as álgebras chamadas álgebras de cores, álgebra e superálgebra de cores, álgebra de Rittenberg-Weiler e estudiados também pelo Scheuner com as superálgebras ordinárias. Rittenberg-Weiler introduziram os dois tipos de superálgebra álgebra e superálgebra em 1978 e em 1979 Scheuner em cima desse trabalho faz um trabalho mais matemático e inclusive ele mostra uma conexão entre as estruturas gradadas Z2, Z2 colorálgebra e as álgebras superálgebras ordinárias e tem também um trabalho de 1997 onde usando justamente o operador de Klein se chama uncolory licolorálgebras você pode reconstruir essas álgebras gradadas a partir das estruturas da álgebra usuais superálgebras usuais claro o feito que você pode reconstruir não significa que seja equivalente do ponto de vista teórico e físico exatamente como você pode reconstruir os férmios a partir dos bosons através desse tipo de operação mas os dois casos são completamente diferentes e agora lá tem um ponto que tem que entender mais e vamos ver exatamente qual é o ponto onde fica esse ponto tem um trabalho muito interessante feito por filósofos filósofos das ciências que discutem um argumento num teorema um argumento o argumento é o seguinte nós não vimos para partículas na natureza aliás aliás tem parapartículas que são os ânions mas nós vamos discutir um outro caso de parapartículas e pode ser que simplesmente essas parapartículas é uma convenção chamar parapartículas aos bosons etérios esse é um argumento que não funciona na mecânica não relativística os próprios Baker Alverson e Swanson apontam nisso mas ele fala que é um argumento que tem na teoria relativística nas teorias relativísticas tem algumas questões um pouco mais fortes e justamente eu quero mostrar como esse argumento não se aplica no caso das teorias de Z2 e por qual razão tem um monte de pergunta Eduardo não sei você fez 13 mensagens é o pessoal está conversando aqui mas está comentando alguma coisa está comentando se alguém quer por favor interromper levanta as mãos tem o comando para levantar a mão e na hora o Eduardo vai ou pergunta pelo Q&A mesmo agora vamos lá vamos rever os resultados que foram feitos até ontem até ontem e vamos verificar um pouco mais o que acontece agora lembra que ontem nós vimos que eu vou voltar mais uma vez o caso porque os outros casos são a mesma coisa bosons e parabosos e parabosos e parabosos o exemplo mais simples é quando você tem espaços de Hilbert de duas partículas e tem basicamente dez vetores fundamentais que você construa num caso e no outro caso e como já vimos esses dois espaços de Hilbert são dependem de um sinal mais um ou menos um a escolha é mais um no caso dos 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 bosons e menos um no caso dos parabosos a mesma coisa acontece entre teoria supersimétrica e teoria de paraférmios em lugar de ter dez operadores você tem outro operadores mas vai ser a mesma coisa agora vamos tentar entender um pouco mais esse tipo de construção e mostramos que existe uma transformação que é uma transformação especular é mirror map em inglês que mapeia um espaço de Hilbert no outro trocando sinal e qual é esse tipo de operação é uma operação realizada por um operador lembra que esses vectores como nós falamos de ontem são vectores coluna todos eles são matriciais porque podemos simplesmente considerar esse caso mais simples a validade é completamente geral são dados por vectores coluna de 16 componentes o operador que faz o mapeamento é um operador matricial 16 vezes 16 que fica na diagonal e como é a diagonal a diagonal está escrita aqui é um conjunto de elementos que são ou mais um ou menos um e todo o resto é zero e na realidade quase todos eles são mais um somente em três casos você tem menos um esse operador o t quadrado dele é identidade o determinante inclusive é negativo menos um esse é um operador que faz o mesmo papel da transformação de mirror transformação especulares que mapeia direita para a esquerda ou a transformação dos espelhos agora de um ponto de vista da mecanica quantica um operador desse tipo transforma um espécie de Hilbert bosonico num espécie de Hilbert parabosonico e o contrário e inclusive é um operador de tipo unitario agora a questão seguinte se é unitario agora significa que as duas teorias podem ser até equivalentes é um pouco mais delicada a questão porque vamos ver lembra que ontem nós consideramos alguns operadores observáveis que medem o que? medem o sinal das partículas ou das parapartículas e aqui são os operadores no nosso caso eu chamo ele o um e o dois esses são operadores se você se lembra até mostrei a forma dele explícita forma matricial e o que acontece com esses operadores é que esses operadores ele transforma para essas transformações especulares desta forma está vendo? o um é mapeado em o tilde um é dado com a propriedade de transformação desse tipo é a mesma coisa para o tilde dois agora o um e o tilde um tem autovalores diferentes e são um par quiral ou antiquiral de observáveis a ação de todos esses conjuntos de operadores é bem definida para todos os vetores dos espaços tanto bosônicos quanto para bosônicos agora estou fazendo o exemplo no caso bosônico e parabosônico a construção para supersimetria para férmios é exatamente a mesma a partir desses operadores você pode até construir outros operadores por exemplo que são operadores bilineares construídos através de uma operação que utiliza o chamado produto de Jordan introduzido por um dos pais da mecânica quântica ele percebeu que quando você tem um observável se você faz o produto de você quer fazer o produto de dois observáveis de jeito de ser ainda observáveis você sabe quando você faz a conjugação hermitiana você troca a ordem significa que o produto dos dois observáveis tem que ser simetrizado se você faz isso a partir desses quatro operadores ou um ou dois ou tilde um ou tilde dois você pode construir esses conjuntos de operadores bilineares desta forma aqui eu troco o nome ou tilde um ou tilde dois eu vou chamar ou três ou quatro e você vai ter esses esses bichos aqui descrito para o ij i e j tem quatro valores sendo por construções simétricas tem somente dez operadores desse tipo que são linearmente independentes e além disso tem outras relações entre eles que fala que na realidade somente seis operadores destes são independentes qual é a diferença dos operadores desse tipo com os operadores anteriores que esses operadores são invariantes para a transformação especular mirocímetro eles não mudam agora essa transformação de mirocímetro que é uma transformação de tipo Z2 atua desta forma pode ser que para você é um pouco estranho mas não tem nada contra a dizer que uma transformação mesmo que seja discreta pode ser considerada um grupo uma transformação de gauge e se pode dizer que esses operadores desse tipo são gauge invariantes enquanto os operadores que transformam de forma diferente os operadores ou um ou dois ou três ou quatro eles não são gauge invariantes agora a pergunta seguinte será que precisa a gauge invariante para definir uma teoria ou não evidentemente não tem dois tipos de transformação dois tipos de grupos os grupos que define ações físicas e os grupos de gauge o grupo de gauge descreve não transformações físicas mas redundâncias agora se você quer descrever uma teoria gauge invariante você está obrigado a pedir que os observáveis da teoria sejam gauge invariantes mas isso significa postular que essa é uma transformação redundante e não uma transformação física e aqui eu vou mostrar os casos de como acontece quando você tem uma transformação física tem alguma pergunta até agora está tudo claro é um aspecto um pouco conceitual inclusive porque quando você estuda a invariante de gauge em geral você estuda a invariante de gauge para grupos que são grupos de Lee o 1 teoria de gauge abeliana o SU2 SU3 o grupo das interações eletrofracas e assim por adiante tem também o conceito de invariante de gauge também para grupos discretos grupos finitos o exemplo mais simples é justamente o SU2 que é o grupo mais simples que você pode imaginar além da identidade agora vamos voltar lá com os operadores que nós usamos ontem que são os operadores que medem seu espaço de Hilbert é feito por bolsas ou para bolsas nesse caso você tem esses operadores que tem um parâmetro épsilon e a partir desse parâmetro épsilon você pode dizer se as partículas são bosônicas ou parabosônicas o 1 e o 3 são os operadores que são mapeados para transformações de simetria especular mirossímetria o 2 e o 4 da mesma coisa o que acontece nesse caso é que você vai mapear os outros valores de um caso com os outros valores de outro caso e pode ter um sinal de diferença agora qual é a interpretação física deste o conteúdo desse tipo de coisa eu vou dar a interpretação mas a relevância física é ligada a esse slide aqui e antes de mostrar e discutir a propriedade desse slide aqui eu gostaria mostrar um livro que é um livro do Baila Baila é um grande matemático que fez grandes contribuições na física inclusive introduz o conceito dos espinores de Baila onde joga um papel fundamental a quiralidade quiralidade e antiquiralidade introduziu também o conceito de simetria de Baila que é utilizada em cordas e simpordial em 1952 eu acho inclusive muito interessante que foi antes da descoberta da quebra da paridade das interações eletrofracas que foi em 1956 o trabalho de Lea Yang ele escreveu esse livro Simetrie onde discute mostra vários aspectos de simetria na natureza e também nas artes isso foi publicado se eu lembro bem em Princeton e vou mostrar algum aspecto desse livro e vou mostrar como o problema da existência física das parapartículas é ligado com as questões levantadas por Baila existe um mapeamento dessas teorias numa simetria especular de mirror simetria e vamos ver como isso aqui é o livro de Baila um livro popular muito bem escrito eu acho que deveria ter na biblioteca do CBPF eu achei uma cópia online eu tenho uma cópia impressa comprei esse livro quando eu estava na França uma tradução em francês essa é uma cópia em inglês de 1952 não vou falar sobre as várias coisas vou simplesmente falar sobre o que está escrito em duas páginas que são essas aqui agora antes de tudo eu quero ver tem um chat um bate-papo tem 23 novas mensagens que estão acontecendo Eduardo é basicamente o pessoal perguntando sobre os slides onde eles podem encontrar alguns acho que não haviam se ligado no Dropbox ainda mas o pessoal manda o link esse slide você encontra no Dropbox eu atualizei as últimas aulas as outras aulas permanecem a mesma eu utilizei o slide da última aula e está já na pasta do Dropbox se você entra já se encontra no link se você quer o link você olha a minha mensagem anterior ou pede por favor a Rodrigo Isaac e Mateus você tem o link do Dropbox agora aqui ele discute um problema que é um problema muito interessante e esse é um problema interessante que é um debate filosofico entre Leibniz e Clark esse foi um debate filosofico você sabe que Leibniz e Newton Newton não gostava de Leibniz Leibniz inclusive tinha um descoberto o cálculo de forma independente de Newton e até de uma forma mais bonita mais simples de aplicar e na Inglaterra não foi utilizado o método de Leibniz que foi utilizado na Europa continental porque Newton e os newtonianos não queriam isso tem um debate que é ligado com quais são as propriedades das leis da mecânica de Newton e Newton acreditava que o espaço e o tempo tem um valor absoluto enquanto Leibniz já apontava para uma visão relativista evidentemente não a visão relativista de Einstein mas uma visão relativista do conceito do espaço que não é mais absoluto Clark era inglês e nesse debate ele defendia o ponto de vista dos newtonianos e como lembra o Weill esse era um debate que utilizava de terminologia teológica metafísica aqui não sei se você consegue ver Leibniz e Clark justamente aqui justamente essa agora tem um aspecto desse debate que pode ser descrito de forma muito simples esse aspecto não é descrito nas cartas de Leibniz e Clark é um jeito que o próprio Weill desse livro ele faz ele descreve as posições utilizando esse exemplo simples o exemplo simples de Weill é o exemplo sobre conceito de direita e de esquerda e isso nós vamos encontrar na página opa na página seguinte e o ponto seguinte era um debate metafísico eles utilizavam o conceito da teologia e na posição de a descrição de Weill é um pouco a seguinte vamos supor que no começo tem um espaço vazio e que Deus é todo poderoso nesse espaço vazio vai criar uma mão uma um a um ponto seguinte que tipo de mão é? é uma mão direita ou é uma mão esquerda? E lá o Weill analisa as duas posições a posição de Clark que é a posição dos newtonianos que é o espaço absoluto e você pode saber se a mão é direita ou esquerda e a posição mais moderna que é a posição de Leibniz que fala que você não pode saber se a mão é direita ou esquerda porque tem um conceito de relatividade embutida e qual é o conceito de relatividade embutida? da transformação do espelho se você é Alice do livro das meraviglias e você fica em frente do espelho não dá para saber se você está deste lado ou do outro lado do espelho esse ponto e a ideia refrasada de Weill é a seguinte vamos supor nesse caso de debate que no espaço vazio Deus Todo-Poderoso cria uma mão eles ainda não fizem nada no sentido de direita ou esquerda porque não dá para perceber se essa mão é uma mão direita ou uma mão esquerda vamos supor que num segundo momento Deus Todo-Poderoso cria uma segunda mão é somente nesse momento que você pode perceber se essa segunda mão é da mesma tiraridade ou não da primeira essa é a posição de Leibniz na formulação de Weill e que Weill fala é a posição moderna ele fala scientific thinking side with Leibniz deve ter a posição entre aspas correta do ponto de vista moderno vamos ilustrar um pouco essa coisa eu fiz aqui não sei se dá para ver é um desenho um super pintor fantástico está vendo como consegue desenhar de forma espetacular as mãos isso é exatamente o esquema do raciocínio vamos supor que o espaço seja vazio e vamos botar nesse espaço uma mão que pode ser tanto uma mão direita quanto uma mão esquerda aqui ou aqui o que acontece você pode ter um espelho o espelho fica aqui e esse espelho todo mundo sabe reflete as pessoas e reflete de forma especular o que fica direito e esquerdo e ao contrário agora como aponta Leibniz segundo Weil você não pode saber se você está desse lado ou desse lado porque eles são completamente equivalentes não tem condição física de distinguir um caso ou outro vamos agora fazer os outros analisar os outros casos que aponta Weil que é quando Deus todos poderosos cria primeiro uma mão desse tipo e depois uma segunda mão e vamos ver o que acontece quando você bota essas duas mãos em frente de um espelho e tem dois casos possíveis e os casos estão aqui se você bota se Deus todo poderoso cria primeiro uma mão de um tipo e depois uma mão de um outro tipo tanto faz qual das dois mas tem que ser de tipo diferente direita e esquerda quando você vê ele do outro lado do espelho você vê duas mãos que são uma invertida esquerda direita são sempre uma direita e uma esquerda tanto desse lado do espelho quanto do outro lado do espelho nada muda se você se Deus todo poderoso em lugar de criar esse tipo de estrutura cria duas mãos do mesmo tipo por exemplo duas mãos direita você fica aqui se você olha essas duas mãos direita em frente de um espelho você vai encontrar duas mãos esquerda seja o espelho pode passar deste caso para este caso direita direita esquerda por esquerda mas não dá para passar o espelho o espelho não faz o papel de passar deste caso para o caso onde tem direita esquerda essa é a posição del admit segundo baila e esse é um conceito importante eu vou dar outro exemplo ontem eu botei esse tipo de esse tipo de bichinho e esse tipo de bichinho inclusive são o que são rappresenta multipleto de supersimetria n igual 4 ontem no finalzinho da tarde mesmo eu mostrei como construir chamado operador de d-modulo para álgebra z2 e d-modulo esses são exatamente os operadores de d-modulo para supersimetria porque n igual 4 porque aqui tem 4 cores e esse tipo de estrutura é ligada com as álgebras de Clifford nesse caso dos quaternios e a álgebra de Clifford dos quaternios se você lembra uma das primeiras aulas os quaternios tem uma constante de estrutura que é o tensor totalmente antissimétrico yjk y123 e quando você introduz esse tipo de tensor você tem duas escolhas possíveis a escolha de normalizar y123 com sinal mais 1 ou a outra escolha é de normalizar y123 com sinal menos 1 se você utiliza esse tipo de linguagem para os multipletos da supersimetria n igual a 4 e esse tipo de multipletos são utilizados para construir um modelo chamado sigma mode de linha mundo são lagrangianas clássicas da teoria supersimétrica ações clássicas como nos vimos parecida com as ações que nos vimos ontem você pode construir esse tipo de teoria tanto com esse multipleto ou com esse multipleto qual é a diferença? não tem nenhuma diferença tanto faz porque você está em frente ao espelho a mesma coisa as duas teorias os dois multipletos são completamente equivalentes deste ponto de vista agora tem outro ponto eu devo dar uma pequena história bastante divertida a história é seguinte à época estava orientando um estudante doutorado o Sadi Sadi Kodai terminou doutorado comigo justamente trabalhando em supersimetria multipleto de supersimetria deste tipo e quando evidentemente um estudante começa chega eu vou dar algumas tarefas eu vou dar bom repete algumas contas abre mão de algumas contas para mostrar como são as coisas para entender um pouco os métodos e uma das coisas é seguinte quando você tem supersimetria n igual 4 ligada com os paternos você tem quatro campos bosônicos quatro campos fermionicos tudo depende de uma coordenada temporal para esse tipo de modelo e são ligados por linhas de quatro cores diferentes que são as quatro operadores de supersimetria você pode estendere esse modelo considerando supersimetria n igual 8 que é ligada com a estrutura dosoptória lembra primeira aula Kelly Dixon número reais complesso quaternionico tonionico 1 2 4 8 e 5 radiante sedenio 7 no caso da supersimetria n igual 8 nesse tipo de modelo você tem 8 campos bosonicos 8 campos fermionicos e tem um conjunto de supersimetria são 8 operadores descritos por 8 cores diferentes a mesma coisa o que acontece você pode antes de construir essas outras cores outras linhas coloradas você faz uma coisa desse tipo você divide esses bichinhos os campos em duas partes de um lado você bota 4 bosos e 4 fermions do outro lado você bota 4 bosos e 4 fermions e você construiu o que primeiro a transformação n4 a 4 que liga esse lado e outro lado e depois o que você tem que fazer tem que juntar outras linhas que compatibilmente com as regras que você está dando liga para fechar a álgebra n igual a 2 simples um pequeno exercício que eu tinha feito já eu pedi a Sadi Kodai de fazer esse tipo de exercício para ele começar a apreciar como funcionam as coisas que depois ele fez um bom trabalho de tesi artigos publicados dão essas coisas se dico dai chega para mim depois de um tempo fala professor mas eu não estou conseguindo votar a quinta linha a sexta linha não está funcionando como não está funcionando funciona eu já fiz as contas eu sei que funciona tá certo e depois fiquei junto com ele a olhar o que estava acontecendo e o que estava acontecendo era justamente o que sinaliza Bach eu gosto de simetria e para fazer n igual a 8 o que faço pego um multipleto de um tipo e um multipleto de outro tipo e junto a ele um Kirao anti Kirao e quando você faz isso você pode fechar todas as outras linhas sem problema é construir a supersimetria n igual a 8 ou seja ele começa a fazer a mesma coisa mas em lugar de pegar dois multipletos diferentes pegou dois multipletos desse tipo do mesmo tipo e quando você pega dois multipletos do mesmo tipo você não consegue fazer essa coisa tem um impedimento uma obstrução a supersimetria n igual a 8 implica que quando você faz a redução do multipleto para n igual a 4 você sempre acaba com um multipleto de um tipo e um multipleto de outro tipo agora você percebe uma coisa importante que esse multipleto aqui esse multipleto aqui eles são absolutamente equivalentes da mesmo tipo de teoria quando quando você considera somente um deles de cada vez mas se você quer fazer coisas um pouco mais complicadas juntar dois deles lá tem que tomar cuidado porque os dois casos dão resultados diferentes e por isso esse conceito de quiralidade e de antiquiralidade vira a ser importante e você não pode esquecer isso e isso é justamente um exemplo de como vai acontecer a coisa eu vi de minhas próprias mãos com esse tipo de não de brincadeira mas de exercícios que dá essas coisas e lá também eu fiquei olhando com cuidado esse tipo de estrutura que não tinha prestado atenção ao tipo de estrutura que acontecia é certo tem perguntas até agora é tudo completamente claro em 17 é 17 chat Eduardo o que está acontecendo é o pessoal está só comentando né mas parecem não parecem ter dúvidas mas pessoal se vocês quiserem fazer algum comentário é só vocês falarem que eu abro o microfone de vocês beleza sim por favor agora eu vou voltar aqui e justamente comentar um dos aspectos da relevância da para a estatística Z2 Z2 como funciona do ponto de vista físico e justamente utiliza se dá para fazer o mapeamento é exatamente análogo fazer o mapeamento com o problema discutido pelo Weiss o problema da simetria direita esquerda do espaço é análogo ao problema dos multipletos quirais e antiquirais que nós vimos na supersimetria qual é uma interpretação física é a seguinte imagina que você tem um conjunto de sample você não sabe eles podem ser feitos de partículas ou de parapartículas mas você não sabe se são partículas ou se são parapartículas tudo bem mas você tem um medidor que dá um sinal o sinal é mais um ou menos um ele mede se são partículas ou parapartículas um medidor pode ser uma caixa preta você joga lá bota coisa dentro você joga um botão e fala mais um menos um mais um menos um algo desse tipo você tem um medidor e tem um conjunto de coisas testadas em geral quando você tem um aparelho qualquer tipo de aparelho aparelho eletrônico qualquer coisa você tem que calibrar ele para dar o resultado que você quer para ver um resultado para ser compatível com outros você faz a mesma coisa também com o termômetro você tem que calibrar o valor de zero agora imagina que nesse conjunto de partículas para partículas que você tem você tem um que é seu conjunto sample de testes que você dá interpretação bom essas são partículas vamos usar esse você pega ele você mede com o medidor ele fala o resultado é menos um você fala menos um tudo bem significa que vamos dar para as partículas o valor menos um perfeito agora você começa uma vez que você calibra seu medidor você começa não somente com o teste mas você começa a pegar outros outros samples de outra coisa e você vai fazer as medidas primeiro sample também menos um perfeito é um conjunto de partículas segundo sample também menos um é um outro conjunto de partículas terceiro sample mais um não é mais uma partícula são parapartículas e aqui você pode perceber que existe uma diferença física em princípio medível experimentalmente para esse conjunto de operações baseadas no clínico agora eu quero fazer uma pequena pausa aqui e gostaria convidar por favor fazer perguntas porque espero que espero de não ter espantado ninguém com esse tipo de considerações alô só está dizendo que não espantou não mas estão firmes e fortes aqui três novas mensagens quinta é tudo completamente claro uau fantástico impressionante não tenho nenhuma dúvida claro é uma palavra muito forte sendo assim eu vou um pouco mais para a frente vamos lá vamos continuar um pouco se está muito claro certo agora uma das mensagens é a seguinte quando tem grupo de simetrias e o mais simples é o grupo de simetria z2 os grupos de simetria podem ter tanto uma interpretação de gauge que são uma redundância ou verdadeiramente operações físicas e nesse caso apresenta uma operação física que em princípio é medida experimentalmente agora vamos lá é um pouco mais de bate-papo e vamos lá a ver os problemas em aberto até agora eu mostrei uma coisa esse conteúdo do curso foram introduzidas ainda em 1978 essa álgebra de 32 e 32 gradadas tiveram um pouco de atenção mas não muito e somente agora inclusive devido a esses trabalhos é esclarecido qual é o papel físico que elas podem manifestar claro por enquanto de um ponto de vista puramente teórico mas vamos lá essas são as conclusões mas antes de ir às conclusões eu vou lembrar um pouco as referências básicas e as referências básicas são os três trabalhos os dois trabalhos originais de Ritter e de Weiler e um terceiro trabalho que é mais matemático e os matemáticos muitos citam somente o trabalho de Schoenert inclusive que formalizam de um aspecto um pouco mais matemático as álgebra de cor introduzida por Ritter e de Weiler tive que esperar até o ano passado para construir de forma sistematica o primeiro modellos como funciona a mecânica clássica desse tipo de teoria utilizando campos gradados não tive muito tempo no curso de explicar isso eu dei algumas dicas eu dei alguns exemplos mas se você quer entrar em detalhes tem esses artigos aqui com Aizava e Kuznetsova que praticamente dá o esquema de como construir as teorias não somente as teorias em uma dimensão mas também as teorias em dimensões superiores tem que modificar um pouco das coisas mas todos os conceitos básicos da cor são contidas questões da mecânica quantica ligada com esse tipo tinha um modelo que foi pego um pouco do chapeu como assim um modelo único de mecânica quantica produzida por Bruce Dupli e para entender justamente toda essa estrutura desse tipo de teoria novamente com Aizade Kuznetsova fizemos o que pegamos os modelos clássicos e entendemos como quantizar eles através do procedimento de quantização canônica utilizando os vínculos de Dira no formalismo operatorial e praticamente nada para dar a construção de um conjunto de modelos a construção basicamente geral de como construir um modelo de mecânica quântica para esse tipo de teoria Aqui são as referências ligadas às referências ligadas à parastatística O trabalho original de 1953 Relações Trilineares e esse trabalho de Green e também tem um trabalho em 1965 que está revendo esse tipo de coisa de Greenberg e Messias Preciso esperar até 1980 para perceber que as relações trilineares de Green são basicamente obtidas como identidade de Jacobi gradada de algumas superalgebras ordinárias as superalgebras orto-simpléticas e tem dois trabalhos búlgaros de Pález com Gancher e de Pález sobre isso identidade de Jacobi lembra são também algo de trilinear A formulação alternativa sobre parastatística pode ser feita a partir da formulação de Magid do Breded Tensor Product e de Hoff Álgebra Uma vantagem da formulação de Magid é mais flexível Ela pode ser aplicada mesmo nos casos quando as relações trilineares não dão em nada Essas relações trilineares funcionam para algum tipo de superalgebras mas Magid funciona para casos mais gerais incluindo as álgebras gradadas que foram mencionadas na panestra anterior ontem Tem muitos poucos trabalhos sobre as relações entre a parastatística de Green e a formulação de Magid encontrei dois trabalhos que são esses trabalhos aqui Aneva Popov e Canacoglu das Caloiades Pode ser que tem mais mas tem muito pouco mas ele consegue fazer um link uma relação entre as duas formulações Acho que é interessante olhar um pouco mais aprofundidamente esse tipo de relação Sobre o aspecto de Z2 Z2 aqui praticamente tem os trabalhos que discutem a parastatística Eu vou dividir os trabalhos que discutem a parastatística em duas classes os trabalhos que discutem a parastatística do ponto de vista das relações trilineares de Green e os primeiros que introduziram isso precisam esperar esse milênio em 2001 e foram dois chineses nesse trabalho aqui e depois outros matemáticos investigaram uma vez mais as parastatísticas neste sentido utilizando justamente a ideia de Palef das álgebra gradada perdão das relações trilineares como basicamente relações de Jacobi gradada desta estrutura mais uma vez Canacoglu descreveu as parastatísticas mais na linguagem de Magid do Brevid Tens Arturo nesses dois trabalhos um em colaboração com das Caloianes todos esses trabalhos aqui na realidade ele fala sobre parastatísticas mas não não discutem o problema que foi discutido nesse curso seja se esta parastatística 32 32 pode ser realizada ou não a partir de bozos e fermes não é discutido esse tipo de problema agora aqui eu botei dois trabalhos que mostra como tem conexões que são induzidas pelos operadores de tipo Klein que eu mencionei logo no começo em dois contextos diferentes e um trabalho interessante mais filosófico que analisa vários aspectos desse argumento em em alguns casos está falhando que as parastatísticas são um aspecto puramente convencional é um trabalho muito bem fundado com muitas nuances e aqui são os trabalhos mais recentes e os trabalhos onde eu focalizei justamente o conteúdo desse curso o primeiro trabalho que era do agosto do ano passado que saiu da coisa é o trabalho onde verdadeiramente tem esse problema se pode definir para estatísticas a gente sabe disso mas será que elas têm conteúdo físico ou não e esse foi resolvido nesse trabalho aqui no caso dos parafermeos mostrando justamente que existem operadores observáveis que discriminam os dois casos esse outro trabalho que é bem mais recente aqui de março com agenda apontamos que também tem essa construção a mais que foi esquecida em boa parte da literatura que é a construção dos parabosos baseado não sobre a super álgebra de cor mas a partir das álgibas de cor o último trabalho que ainda mais recente que foi publicado dois dias atrás é esse trabalho onde basicamente adiciono um bit de mistério para a quantização mostrando que os diferentes gradings induzem diferente tipo de quantização para teoria de multipartícula esse é o conteúdo do curso é o conteúdo que você sabe até agora e agora vou voltar nessa última parte porque eu vou discutir agora as coisas que nós não sabemos tem algumas perguntas você quer fazer uma pequena pausa ou vamos continuar o café acabou professor sim por favor todas as perguntas é melhor fazer agora antes de começar a outra depois vai abrir a discussão mais por favor Júlia Oi professor Topan obrigado por ouvir então eu tenho uma pergunta porque assim eu sou da matemática mas eu faço iniciação científica basicamente em fundamentos em filosofia e o Halvorson que você citou é um dos caras que eu vou começar a estudar agora nos trabalhos deles de lógica e eu queria perguntar para você uma coisa meio metateórica como é que você vê nos últimos anos a interação entre filósofos da física físicos matemáticos e físicos teóricos eu tenho percebido que tem havido mais interação e tem ficado cada vez mais técnico filósofos que sabem bastante física do ponto de vista matemático o Halvorson tem bastante artigo assim qual é o seu ponto de vista desse meio interdisciplinar olha tem muitos problemas que são abertos sobretudo ligado com alguns vamos falar até um pouco mais ligado com qual é a interpretação das teorias físicas que gera debates evidentemente filosóficos todas as questões por exemplo ligadas com o princípio antrópico quando eu comecei a estudar a gente pensava buscar uma teoria fundamental a chamada teoria of everything dava para resolver as questões por exemplo porque existem alguns números puros como a constante de estrutura fina que é 1 sobre 137 assim por adiante e parece que isso não pode ser verdade porque tem um conjunto de teorias que são compatíveis são diferentes simplesmente no nosso mundo nos possíveis multiversos não pode ser vista porque não são compatíveis com a nossa presença isso é um conteúdo do princípio antrópico em várias questões ligadas a o que significa fazer uma ciência não poperiana sobretudo por exemplo a teoria das cordas que um conteúdo não é medível no nosso mundo as energias que são acessíveis para nós é algo na escala de Planck comprimento de Planck quântico desse tipo de coisa em todos esse tipo de perguntas que são perguntas que são muito relevantes inclusive para a própria atividade científica e pode ser que tem mais consciência desse tipo de pergunta agora do que era há alguns tempos atrás mas tem muito mais coisas a falar sobre isso eu posso falar algumas das questões muito obrigado pela resposta se tem outras perguntas depois posso tentar voltar um pouco a falar um pouco mais eu quero levar onde se pode encontrar esse tipo de estrutura tradicionalmente tem duas possibilidades uma possibilidade é ligada justamente na física fundamental na busca das unificações das interações e das interações com a gravidade quântica isso é um aspecto que é puramente especulativo porque a gente não sabe o que vai ser se está buscando mas não se sabe a resposta e essa é uma possibilidade aqui eu quero também fazer um comentário que é o seguinte eu falei somente até agora da mecânica quântica não relativística para esse tipo de teoria e falei de bosons e fermios tem um resultado que depende da teoria relativística que eu chamo de teorema de spin estatística que devido a causalidade de Einstein fala uma coisa importante que todas as partículas bosonicas são partículas de spin inteiro e todas as partículas fermionicas são partículas de spin sementeiro é um dos grandes marcos um grande resultado da teoria quântica de campo agora o que acontece no caso Z2 Z2 você encontra eu já escutei falar que nesse caso o spin estatística não funciona eu sou até responsável de ter como repetindo essas coisas não funciona porque os spin têm que anticomutar não comutar pode ser que sou até responsável para ter repetido essa fake news que alguém trabalha continua a repetir essas coisas que essas teorias são claramente para mecânica não relativística para bateria condensada mas não necessariamente para teoria relativística porque teorema de estatística olhando com mais cuidado a minha posição mudou porque estou percebendo que tem que fazer análise com cuidado por exemplo tem setores que são os setores os observáveis tem que ser observáveis do tipo 00 super selected e essa análise não foi feita aliás tem alguns exemplos de teorias não comutativas que são mais complicadas de teoria Z2 de trabalho de Chai Chantureano na Kajima onde esse tipo de spin estatística funciona agora tem Rodrigo aqui entre os participantes da aula ele começou agora o doutorado comigo e um dos primeiros problemas que eu pedi para ele vamos tentar entender a conheção spin estatística para esse tipo de teoria ver se funciona ou não no meu entendimento que deveria funcionar tem que fazer com cuidado todas as coisas isso é um dos problemas em aberto nesse tipo de teoria para utilização de Z2 Z2 nas buscas das teorias fundamentais quando você olha a busca de teorias fundamentais tem muitas coisas que a gente não conhece não sabe evidentemente nós não conhecemos o que é a dark matter mas também o setor dos neutrinos do modelo padrão a gente nem mesmo sabe que tipo de espinora são os neutrinos porque são difíceis de ser medidos não se sabe se são maioranas se são outras coisas enfim tem também espaço para botar coisas que podem aparecer tem essa possibilidade possibilidade de número um especulações na altura da teoria de grande unificação na escala de Plano que unifica todas as interações com a gravidade quântica essas são especulações evidentemente tem problemas para aplicar essas coisas eu vou dizer quais são os problemas é muito difícil pensar que estejam medições desse tipo de coisa em tempos razoáveis todo mundo conhece Steve Hawking acho que sim não? agora Steve Hawking nos anos 70 mostrou que os buracos negros tem que radiar todo mundo acredita nesse resultado porque é completamente consistente com o que a gente sabe da termodinâmica das leis termodinâmica do princípio da radiação da mecânica cuántica Stephen Hawking faleceu antes de nunca receber o premio Nobel porque ninguém achou como comprovar a teoria dele foram feitos alguns tentativos de buscar comportamento parecido na matéria condensada se você lembra se alguém já assistiu a sitcom The Big Bang Theory Stephen Hawking apareceu várias vezes e tem num dos episódios de um das primeiras temporadas tem um dos caráteres o Leonard que vai buscar num navio tentando fazer experiências para comprovar no meio hidrodinâmico a teoria de Hawking essas coisas Hawking faleceu desta forma porque não foram comprovados com X ele foi mas tive mais sorte o bosone de X o mecanismo de X que é um mecanismo que serve para mostrar como contornar um teorema o teorema de Gostan que fala que tem partículas de energia zero que pode ser esse teorema pode ser as hipóteses desse teorema pode ser eliminada utilizando o mecanismo de X o mecanismo de X foi primeiramente introducido na matéria condensada pelo Anderson e aplicado logo depois na física das partículas fundamentais sete autores contribuíram neles três dos autores três desses sete receberam o prêmio Nobel que são o próprio X o BRU e o Engler o X foi mais fortunado porque tive que esperar 50 anos mas finalmente no LHC foi descoberto o bosão de X e com isso ele conseguiu receber o prêmio Nobel antes enfim está certo esse é o tipo de problema que a gente enfrenta quando se faz especulações nesse nível você pode fazer coisas muito interessantes mas pode ser que antes de que elas sejam comprovadas vão passar uma centena de anos ou até mais tem vários exemplos uma segunda possibilidade é a possibilidade de fazer experiências desse tipo em laboratório é muito mais fácil e por exemplo na matéria condensada porque tem chamada estrutura emergente modos coletivos e lá por exemplo aparecem férmios férmios de Majorana o que Taiva está propondo o férmio de Majorana para codificar o chamado topological quantum computer tem esse tipo de coisa essa segunda possibilidade vai ser investigada isso se sabe eu quero também apontar uma terceira possibilidade para ser investigada que é a seguinte quando você descobre uma estrutura matemática você pode sempre perguntar uma coisa você pode perguntar será que você pode encontrar ela na natureza essa é uma primeira pergunta interesse fundamentais fisica do laboratório uma terceira questão é a seguinte será que dá para fabricar essa estrutura essa terceira possibilidade como acontece isso você está possuindo todo mundo está me observando através eu não sei de um computador de um smartphone ou de um tablet alguma coisa todos esses mecanismos estão embutidos com a lógica booleana mas a lógica booleana não precisa ser embutida em algo tão sofisticado como transistor pode ser embutida em algo de bem mais simples até brinquedo mecânico e quando você percebe que existe estrutura desse tipo você pode até fabricar você mesmo agora eu vou dar alguns exemplos de alguns vídeos vou explicar um pouco simplesmente é para convidar você a ver essas coisas porque essa é uma terceira possibilidade uma vez que você entende as regras do jogo como fabricar esse tipo de estrutura para fazer aparecer as estruturas tem algumas perguntas algumas questões respeito a isso em chat sete coisas não a princípio nenhuma pergunta professor agora eu vou dar alguns exemplos simples para ver como são as coisas vou sair daqui eu vou tentar entrar nessa vamos a ver Firefox aqui vou dar exatamente o exemplo vou dar alguns vídeos são um pouco mais divertidos são um pouco divertidos a gente pode continuar a bater um pouco de papo o seguinte o primeiro vídeo este aqui espero que esse aqui primeiro esse aqui esses são brinquedos que são até a venda como brinquedo de criança em que como faço para sharing you share você está vendo aqui sim sim estamos vendo agora que são essas coisas esses são brinquedos para criança computadores que codificam a lógica booleana feito de mármore não precisa de coisa eléctrica você pode fazer desta forma são náte na venda se pode pode entrar barbo computador mas tem também outras possibilidades peraí um momento sair daqui a lógica a lógica booleana pode ser codificada também com domino simplesmente você pode fazer coisas mecânicas desse tipo agora também tem vários vários vídeos que você pode entrar em youtube sobre sobre esse tipo de coisa como realizar gate lógico utilizando os dominos tem vários gate lógico que você pode fazer usando as coisas do domino para fazer esse tipo de coisa agora não vou entrar nesse vídeo são longos tudo bem mas você pode achar encontrar um monte de vídeos desse tipo em youtube eu quero mostrar um outro vídeo aqui que eu acho que é este que dá uma outra exemplificação esse vídeo é de um cara que eu conheci inclusive eu conheci em Natal e à época ele mora ele estava em Holanda um jovem depois voltou para foi para os Estados Unidos sobre ele ele faz o que? constrói com os leigos modelos de teorias topológicas e são vários exemplos eu convidei eu organizei em 2016 um grande encontro de teoria de grupos no Rio eu convidei ele a dar uma palestra ele apresentava também esses brinquedos lá na mão eu tenho um exemplo desses brinquedos aqui mas você pode ver esses vídeos feitos dessa forma que tem coisas bastante interessantes esses são modos topológicos em cima disso eu também tenho alguns trabalhos feitos com Laurent Bollier lembra uma pergunta sobre o que é a mecanica topológica com que quadrado é igual a zero serve para descrever estrutura desse tipo você pode ver que tem coisas modos que são soltos que em um caso ficam ficam firmes depois se soltam e depois você pode puxar essa onda do outro lado e voltar atrás desta forma tem vários exemplos desse tipo esse se chama metamateriais nesse exemplo é um exemplo de teoria unidimensional mecânica unidimensional que tem esse tipo de comportamento você pode voltar atrás dessa forma isso é um exemplo de teoria topológica e construção desse tipo são metamateriais e são realizados através de peças de leigo que se juntam tem outros exemplos desse tipo por exemplo aqui com materiais esse é um exemplo bidimensional bom no final do curso porque todo mundo está cansado eu queria mostrar algumas coisas um pouco desse tipo para para você perceber que uma vez que você entende uma estrutura lógica tem vários jeitos de implementar essa estrutura lógica um jeito é buscar mas você não sabe a especulação de o que acontece na unificação no nível da escala de Planck um outro jeito de buscar esse tipo de estrutura que aparece na natureza na experiência de laboratório e o terceiro jeito é de tentar você mesmo construir objetos como usando regra desse tipo que codifica esse tipo de estrutura depois eu posso passar para vocês todas as referências todos esses vídeos eu acho que posso parar por aqui e como vai uma coisa vou voltar um momento escuta opa tem alô tem várias perguntas sobre o que eu falei porque tem muitas coisas e a dizer muito mais a dizer mas eu gostaria de abrir um pouco uma uma sessão de perguntas de resposta de coisa uma discussão um pouco aberta bom o pessoal que quiser comentar ou falar alguma coisa por favor então avisa tem uma galera conversando aqui no chat mas vocês podem falar também vocês podem falar aqui para a gente ouvir também agora eu quero comentar fazer esse pequeno comentário que é o que eu falei no curso essa é todas as coisas que eu sei fazer evidentemente alguns dos problemas que eu mencionei agora o último que tem os métodos para para investigar eles como a questão das pistas estatísticas para a teoria dos ditadores e outras questões que estão em aberto porque por exemplo se você analisa eu acho que foi feita ontem uma pergunta sobre como realizar esses operadores observáveis eu ainda não sei como realizar esses observáveis em sistema ou de matéria condensada ou de sistema de brinquedo feito com leigos evidentemente isso é uma coisa que dá para ser estudada e se você está interessado gostaria até me explicar como fazer isso se juntar e dar um pouco de coisa é um pouco as minhas ideias algumas das propostas que estou fazendo o Rodrigo Rana está perguntando sobre o Journal Club se alguém poderia explicar alguns dos monitores agora eu vou pedir a coisa seguinte por favor porque agora eu tenho nós temos menos de meia hora as seis horas as 18 horas vai ter o encerramento no Zoom pode ser que aqui vai desligar tudo sobre o Journal Club agora o Journal Club funcionava já faz tempo e era completamente presencial evidentemente depois tinha a pandemia e esse ano comecei a botar mais uma vez o Journal Club tentando fazer de forma não tentando fazendo de forma online e por enquanto tem uma dezena de pessoas que participam com regularidade entre estudantes e professores nas reuniões que em princípio são semanais mas também com vários outros encontros se alguém pergunta alguma coisa material que está sendo trocado botado pessoas que estudam alguns aspectos estudantes que estudam algumas partes da coisa discutem os progressos que estão fazendo a ideia depois pouco a pouco de dar mais fazer as pessoas ler comentar artigos que estão lendo outra coisa tudo essa coisa é uma atividade que para mim é importante porque não é uma atividade puramente passiva de esculto mas uma atividade ativa tem um link de Dropbox eu passei para alguns dos colegas do curso que me contataram ou contataram não somente mim mas contataram Rodrigo Isaac e Mateus os links de Dropbox e além disso tem um link de Google Meet quando vamos ter as reuniões provavelmente a próxima reunião do Jornal Club vai ser não a próxima semana porque é um pouco cansativa a semana depois mas vamos com regularidade voltar a esse tipo de atividade do Jornal Club e os interessados evidentemente são bem-vindos a coisa que para mim é muito importante nesse tipo de atividade do Jornal Club que não sendo ligada a uma forma presencial as pessoas em qualquer parte do Brasil ou até em qualquer parte do globo terráqueo podem participar isso é importante isso é um ponto fundamental eu acho que você está em contato provavelmente não sei até pelo WhatsApp com o Rodrigo e o Isaac e o Mateus que podem fornecer todas as informações eu vou tentar repassar outras informações eu não sei até que ponto vai ser mantido o e-mail da escola tudo isso é por isso que eu botei as coisas na minha pasta de Dropbox com o link porque um pouco mais eu tenho controle de o que está acontecendo pode ser que pode ser que Rodrigo e Mateus e Isaac podem fazer mais comentários a respeito tem outras perguntas questões não o pessoal está aqui no chat de repente perguntando para o pessoal que talvez esteja interessado tem algumas pessoas que tem outras atividades também que talvez não tenham tempo mas estão interessadas o pessoal fechando mestrada essa coisa toda também fica complicado se alguém quer continuar algum outro bate-papo até bate-papo filosófico estou perfeitamente gostou muito dessas coisas como você provavelmente perceberam eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta Topan talvez não vai ser muito da tua área então eu vou perguntar mais por cima eu também estou estudando isso agora na iniciação científica então também não vou saber se você não conhecer daí muito menos eu mas é assim tem uma coisa tem uma área que se chama Stone Duality que é uma área onde se estudam Stone Duality Stone de pedra o mesmo Stone do Stone do Von Neumann-Tieren nessa área se estudam isso Stone Duality no chat e nessa área se estudam dualidades álgebra geométricas buscam dualidades equivalências de categoria onde você pega por exemplo uma área topológica e faz alguma conexão com uma área algébrica e isso permite você ter intuições de estruturas algébricas e ter formulações algébricas de teorias geométricas então essa é a área que eu tenho interesse atualmente e aí a gente fala nessa área você é matemático que trabalha na área de categoria de teoria praticamente a ideia é essa? tipo isso eu sou da graduação por enquanto mas eu tenho interesse nisso formulações de categorias e aí eu queria saber a gente normalmente nessa área diz que quando acha uma dualidade entre algo algébrico e algo geométrico a gente diz que é uma dualidade tipo de stone e eu queria saber se você sabe de alguma dualidade que aparece nos seus estudos assim porque daí eu conseguiria reconhecer melhor alguma dualidade bem clara entre algo geométrico e algébrico eu sei na matemática eu sei alguns programas de dualidade que buscam algumas ligações que por exemplo eu tenho o chamado programa de Langlands eu sei pessoas matemáticas que trabalham nessa área mas do meu ponto de vista tem algumas dualidades que são as dualidades ligadas à física eu até mencionei algum tipo de dualidades uma das dualidades é uma conjetura porque ainda não foi provada mas tem todos esses pedaços de evidência da teoria zoolomorfa de SCFT um outro tipo de dualidade que para mim é interessante que é ligada com propriedade puramente algébrica de algum tipo de álgebra que não é nem mesmo uma dualidade é uma trialidade para alguma álgebra excepcionais a trialidade por exemplo tem um conceito entra em jogo por exemplo para a teoria das supercordas um exemplo de onde você pode confundir os vector com os pinhores tirais e os pinhores antiquirais que funcionam somente em em 8 dimensões espaciais ou para a teoria de corda que se movimenta em 8 dimensões espaciais em todo esse tipo de estruturas que tem algo de dual agora esse é um campo bem aberto evidentemente do ponto de vista da física a gente sabe que antes a gente sabia que tinha teorias bem definidas você tem uma teoria quântica definida no espaço e o tempo você bota a dimensão do espaço do espaço e bom você tem uma teoria e agora dá para perceber com toda essa rede network de duality que teorias que em princípio são completamente diferentes por exemplo são teoria descrita de teoria de campo em dimensões espaciais diferentes na realidade do ponto de vista de são a mesma teoria porque são ligadas uma com a outra tem esse tipo de questões um campo de muitas coisas a fazer muito obrigado pela resposta eu pessoalmente me focalizo sobre alguns problemas que são os mais simples possíveis porque eu gosto de brincar com coisas de cura não tão simples de ser triviais mas onde você pode ter respostas respostas certas isso é um dos exemplos por isso que me focalizei sobre esse tipo de estrutura que dá para brincar com esse tipo de coisa mas sou muito interessado em todos esse tipo de problemáticas evidentemente bom very special relativity até fiz um pequeno comentário porque essas foram coisas que foram introduzidas tem aqui o Gabriel sobre são deformações da relatividade especial na maioria dos casos se introduz um parâmetro de deformação que é um parâmetro de deformação dimensional que pode ser interpretado como um comprimento de plano comprimento massa de plano originário com alguns trabalhos de Luquierski sobre capa-teori depois foram Amelino Camelia que introduz esse tipo de ideias na base física para dar um conteúdo concreto preciso matemático para este tipo de teoria eu fiz um comentário ontem precisa investigá-las na base das álgebras de Ohr que é na base das deformações da álgebra de Ohr tem toda uma teoria das deformações da álgebra de Ohr twist de Drinfeld de Grupo Quântico de várias coisas que deu inclusive o Drinfeld a Filmeda tem várias coisas nós trabalhamos um pouco em cima disso em algum aspecto algumas das coisas que trabalhando em cima dessas coisas para algum tipo de deformações ligadas com esse tipo de problemática você encontra as transparências aplicadas para esse tipo de problema porque justamente aprendendo como funciona a álgebra de Ohr e qual é o sentido físico que você vai dar ao copro o produto foi uma das ferramentas que utilizei para esse tipo de trabalho você está vendo tem muitos tipos de problemas que são todos interligados a estrutura básica matemática algérico é uma quando você aprendê-las você pode direcionar o mesmo tipo de estrutura em várias aplicações esse é um pouco minha abordagem minha abordagem que comecei porque eu percebi eu comecei a fazer contas no mestrado eu investigava por exemplo cuidado a investigar a questão da quantização da anomalia na quantização da stringa de Grinschorz tinha um sistema que era da Renata Carlos que propunia uma quantização e fiz uma pequena conta sobre o teorema de Rimarok que é obstruções topológicas para esse tipo de cancelamento das anomalias e lá percebi que tem toda uma matemática interessante e a partir dali eu tentei de fazer o jogo contrário em lugar de partir do problema físico e encontrar estrutura matemática tentar entender qual é o papel das estruturas matemáticas para definir sistemas dinâmicos na aplicação da física um pouco esse jogo inverso que está sendo feito apresentado também nesse curso nas questões mais perguntas não pelo visto não todo mundo fica satisfeito já entenderam tudo parabéns para vocês meu conselho justamente tem que entender os princípios básicos sempre busca aplicar os conceitos de forma mais simples possível uma vez que você entende a forma mais simples depois as outras aplicações mais elaboradas mais complicadas são é piece of cake como falam os americanos então um exemplo lembra o algoritmo que construiu as álgebra de Cliff não precisa fazer a coisa faz sempre a coisa mais simples para entender as coisas pega do número um vê como ele pode ser dobrado e assim para diante as coisas mais simples depois você serve como base para fazer uma construção mas para ter uma construção boa tem que as fundamentas do edifício ser sólido senão o edifício pode desabafá desabafá Lucas fala sobre termoalgebra se não é um assunto termofildinâmico é um assunto bem interessante evidentemente dá para se é isso que ele está pensando eu acho que esse é um assunto que verdadeiramente dá para ser investigado com esse tipo desse tipo de abordagem evidentemente claro é uma coisa muito muito bonita é bom Felipe sim claro evidentemente estou interessado todas essas questões todas essas questões não somente de 022 mas todas essas questões da álgebra de Clifford é ligada com 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 informação quântica toda informação quântica pode ser descrida por álgebra de Clifford inclusive como falei todo esse aspecto de alfabético presentación ao Clifford álgebra pode ser aplicado se você lembra algumas dessas álgebras tem naturalmente embutida a estrutura por exemplo os z2 e z2 os quaternios se você faz coisas ligadas com os otonios já tem z2 e z2 z2 três vezes é um monte de jogo que você pode fazer por isso são ferramentas bem básicas que você pode aplicar em um montão de coisas enfim bom espero que você tenha aproveitado por favor se alguém está interessado mais me contate procure em mim procure Rodrigo Isaac e Mateus para ter todas as informações sobre o Jornal Club e podemos continuar continuar mais as conversas e mais interações está certo bom agora não sei se nós precisamos agora daqui a pouco sair porque seis horas Eduardo você sabe onde fica aqui mesmo ou tem que entrar no outro link de Zumba sim é um link do YouTube que eu vou colar aqui já já mas se eu não me engano é no YouTube se eu não me engano foi enviado ou deveria ter sido enviado para todos eu acho que foi enviado depois preciso procurar na minha caixa de correio eu vou eu vou colar aqui que vai ser no YouTube obrigado é alguém já enviou aí espero que você tenha aproveitado ah momento uma coisa eu não sei se é preciso share screen mais uma vez porque é uma coisa muito importante desculpa share screen momento tá do screen evidente se comparte eu gostaria verdadeiramente agradecer todos pelo interesse espero que você tenha aproveitado e desejo um bom descanso no mínimo esse final de semana porque foi uma semana bem puxada para vocês e eu gostaria agradecer muito o Isaac o Mateus e o Rodrigo pela pela ajuda para ter trabalhado para justamente organizar os grupos de trabalho fora da sala de aula eles têm essa experiência no jornal clube online obrigado obrigado Isaac e Mateus e Rodrigo e obrigado a todo mundo ok obrigado francisco para os interessados até a próxima tchau 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 tchau